Estou de volta, de volta na Band com o Brasil, gente de Goiás, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Esse ano está acabando, na verdade não foi um ano fácil para ninguém, foi um ano de ganho e de muitas perdas para muitas pessoas, perdas materiais, tudo bem, a gente corre atrás, a gente perdeu o familiar, coisa parecida, mas a gente chega no final do ano, claro, agradecendo a Deus, foi um ano para mim de muita lição, de muito aprendizado, creio que para você também foi, mas esse ano me trouxe coisas muito boas também, eu tive a oportunidade esse ano de conhecer grandes pessoas, grandes amizades aí no meio, e um deles é o Tiago, o grande Tiagão, o Tiagão está me assistindo agora nesse momento, mandou a foto aqui deitado, tranquilão, assistindo aí o Brasil, gente de Goiás. Grande Tiago, cara, gente boa aí. Um abraço para o Marcelo Tossa também, quero cumprimentar aí o meu amigo Guilherme Alves, vereador, já está aí, grande Guilherme Alves, homem da imprensa, querido pelo povo também, sempre está comigo, para dar um abraço aí para o nosso companheiro, como é que é o nome do menino aí? O Igor, o Jacaré também, essa equipe aí, um abraço para o meu amigo Flaviano, que está me ouvindo também, assistindo também aí, muito obrigado pelo carinho. E são várias pessoas que eu tive o prazer de conhecer, o Gabrielzinho, não é isso? O João Pedro, essa turma boa, não é, Rurik? O Rick está aí também, tive o prazer de conhecer o Rick também, estava um pouquinho de canseira, mas é um cara, gente boa. A Polícia Militar foi acionada em Rio Verde para comparecer na rodoviária da cidade, porque a informação é que no local, gente, mas que coisa, hein? Tráfico de drogas na rodoviária, cadê o Caio? Caio, mas nem a rodoviária, meu irmão, me ajuda aí, Caio. Olha só, Magrão, estou de volta aqui agora para trazer sobre esse caso, né, de tráfico de drogas em Rio Verde, parece maçante, parece que é sempre a mesma notícia, mas é mais um caso de tráfico de drogas. Dessa vez, nas intermediações aqui da rodoviária de Rio Verde, né, a Polícia Militar foi acionada por denunciantes anônimos que contaram aos militares que havia um homem transitando em um veículo e comercializando drogas, né, ele utilizava o veículo para entregar essas drogas aos usuários, né, aos seus, vamos abrir aspas aqui, clientes. E ali então, ele utilizava desse veículo aqui nas proximidades da rodoviária. Diante disso, né, a Polícia Militar veio até as proximidades, realizou um patrulhamento e identificou um veículo com as características repassadas. Ao abordar o veículo, os policiais apreenderam ao todo 44 embalagens de drogas, né, umas maiores, outras menores, mas ao todo 44 embalagens de drogas. Além das embalagens, foram apreendidos também uma munição de uma arma calibre 12, também foi apreendido um facão, um rádio, né, para utilizar de comunicação, um aparelho telefônico, além também de 414 reais em espécie, em que o homem não soube contar a origem aos policiais, né, a suspeita que seja proveniente do tráfico. Diante disso, ele confessou, né, a prática ilícita e contou aos policiais que ele residia dentro do veículo, né, que ele utilizava de fato ali para comercializar. E após isso, os policiais fizeram uma revista no veículo e também identificaram três suportes de pulseiras. Aquelas pulseiras que o pessoal costuma vender em feiras, eles identificaram esses três suportes em que também dentro deles haviam mais entorpecentes. Então, Magrão, de fato, era um rapaz ali do crime, né, que realmente praticava ali o crime de tráfico de drogas, né, comercializava estes entorpecentes. Diante de tudo que foi encontrado e das denúncias, foi dado voz de prisão a ele e ele foi conduzir até a oitava da RP, autuado em flagrante e agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio, Magrão. Ô, Caio, obrigado pela participação. Só te ajudando a entender essa coisa amassante que você acabou de citar aí, né, eu vou te explicar dentro do meu entendimento. É claro que outras pessoas vão ter outro entendimento. Por que que é amassante a notícia em relação ao tráfico de drogas? Porque os caras vão presos e no outro dia vão para a rua novamente, correto? Você acha que o cara vai deixar de ganhar dinheiro fácil? Isso aí parece que era ambulante, vendia essas pulseirinhas, aproveitava para fazer a venda do entorpecente. Morava dentro do carro, né, e vendia droga ali. Então, por que que toda hora e todo dia a gente volta nas mesmas notícias? Porque os caras saem da rua e vão cometer os mesmos crimes, várias vezes, inúmeras vezes. E quando a gente está num programa de segurança pública como é o Brasil Urgente, é comum você se deparar com isso. E não foi pouca droga, né? O homem usava, então, o carro para comercializar entorpecente. E ali ele tenta deblar a inteligência policial. Ah, eu sou simplesmente um vendedor de pulseiras, meu carrinho é velho e eu sou um cara trabalhador. Aí vai apertar, vai veriguar, olha lá o que que encontra. Até balança o cara tinha para pesar a droga. Provavelmente, isso aí é um tipo de traficante que não vende para aquele pequenininho que chega lá. Me dá uma pedrinha, me dá uma buchinha, não. Já tem outros maiores que pegam com ele para revender para os pequenos. E através disso aí, pode-se chegar a mais pessoas, correto? Eu tenho um recado agora, tem um novo, aliás, um novo golpe. Tem um novo golpe na praça e está acontecendo agora relacionando o Detran, está relacionado o Detran. Isso seria um alerta para o povo, porque no golpe, quem envia falsas notificações de multa, eles enviam falsas informações de multa e suspensão de CNH. Agora, a Raquel, ela está chegando comigo aqui para trazer essa informação para a gente. A Raquel está aqui comigo, Detran está sendo o alvo também. É isso aí, Raquel? Exatamente, são vários tipos de golpes. E desta vez agora, os golpistas estão enviando falsas notificações, é por e-mail, WhatsApp, SMS, entre outros meios que são enviados pela internet. Eu vou conversar agora com o presidente do Detran, que vai trazer detalhes para a gente, até para evitar cair nesses golpes. Boa tarde, presidente. Qual foi o último caso que aconteceu recentemente em relação a esses golpes? Boa tarde. Esse golpe iniciou em todo o Brasil, no último domingo. Nós já fizemos durante a semana aqui em Goiás, a divulgação desse golpe. Você tome muito cuidado. Eu recebi agora de manhã ainda um prefeito do interior do estado, que mandou para mim uma mensagem para o delegado, Valdir, isso daqui é verdadeiro? Eu falei, não, é golpe. E também uma filha de um desembargador do Tribunal de Justiça também mandou. Ela fez a abertura, você tome cuidado, faça a abertura, não tem problema. Você olhar o sistema, evite abrir. Passa o seguinte, você coloca o seu CPF, a pessoa pede seu CPF. Detran não precisa do seu CPF, Detran tem todas as informações. E depois do seu CPF, vem uma fatura. Se você fizer o depósito, já era. Você que recebeu o décimo terceiro, você que está em casa tranquilo, não acredite. Primeiro, são golpes em relação à pessoa, em relação à sua CNH, dizendo que ela foi suspensa. Então, Detran não exige nenhum valor quando você suspende a sua CNH. E ela manda uma fatura para você pagar, ou em relação ao seu veículo, aponta uma multa que você não recebeu. Entre só em aplicativos corretos. Qual que é? Aquele que tem a gov.br. Detran.gov.br. Ou então, através da sua CNH digital. Fora disso, é golpe. Existem várias páginas, vários aplicativos que agora eles impulsionam. Não consulte a palavra Detran. Se você consultar a palavra Detran, vai te levar para um golpe. E a diferença é um underline, é um asterisco, é algo muito sutil e você vai acabar caindo no golpe. Outro detalhe importante também, o Detran, a gente não faz ligação, a gente não manda SMS, a gente não cobra por telefone, a gente não cobra por Instagram, nem por Facebook. Então, a gente não exige nenhum valor. Todo valor você vai pagar através do seu aplicativo, da sua conta corrente. Então, presidente, recebeu qualquer mensagem, seja pelo WhatsApp, SMS, pode descartar, porque o Detran não envia nenhum tipo de mensagem e o único meio de fazer qualquer pagamento é pelo site do Detran. Explica aqui para a gente como que é a diferença, assim, para a pessoa não cair, às vezes, porque o site é muito parecido com o dos golpistas, como que é essa diferença? Na verdade, a diferença é muito sutil. Considerando que você joga a palavra Detran no Google, vai vir várias páginas. Você fizer isso agora aí na sua casa, vai vir várias páginas de golpe. Não entre nessas páginas, por favor. Consulte lá, detran.gov.br. Sempre tem que ter a validação gov.br. Aquela bronze, prata, faça a validação. É segurança, ok? Ou então, através da sua CNH digital. Mas se por um acaso, infelizmente, você cair no golpe, aí dinheiro para recuperar vai ser muito difícil. Mas registre isso na ouvidoria do Detran e também na delegacia competente. Registre uma ocorrência policial para que aí as polícias civis dos estados ou a polícia federal, considerando que é um crime interestadual, possa fazer a investigação e derrubar essa quadrilha. Muito cuidado, Vinaldiano, com golpes. Certo, obrigado pelas informações. Está aí a alerta que do presidente do Detran não caia nesses golpes. O Detran não envia nenhum tipo de notificação. É apenas pelo aplicativo ou pelo site, que é o gov.br. Volto com você nos estúdios. Obrigado, Raquel Alves. Realmente temos que ficar espertos, porque tem gente cometendo crime na internet a todo instante. E é fácil cair. É fácil. Se não ficar atento, cai. Então, como disse aí o doutor, não faça consultas em sites duvidosos e não clica nesses links aí, pelo amor de Deus. Se não, você vai ter um baita de um prejuízo. Tem bandizap aí para a gente ir embora para passar para o Joel da Tenda? Rapidinho aqui, ô Karina. Tem bandizap na tela? Tem o pessoal participando aqui? Coloca aí um ou dois aí para a gente botar um abraço aí. Boa tarde, magrão. Vamos lanchar. Olá, sou Ivanice de Intubiara. Com o maior prazer, Ivanice. Quando eu estiver aí, me convida que eu vou lanchar. Isso aí, como é que é o nome disso aí? É bolacha de quê, hein? Eu esqueci o nome. Isso aí é delicioso. Obrigado, viu, Ivanice? Tem mais alguém? É Moisés Santana. Boa noite, magrão. E equipe, sou Moisés Santana de Rio Verde, assistindo as notícias juntamente com esse joia rara. Os dois aí. O Sebastião Batista, meu sogro. Forte abraço a todos. Obrigado, meu irmão. Ó, muito obrigado pelo carinho da companhia de todos. O Joel da Tenda continua com o Brasil Urgente Brasil. E a gente se fala amanhã em Goiás, às 17h30. Fiquem todos com Deus e até amanhã.